Então vamos nessa, família. Aí sim, agora vai. Partiu. Vamos que vamos. Vamos para a resolução da prova do Unicef 19 barra 2. Prova do vestibular de medicina, beleza? Vamos nessa. São cinco questões que estão programadas para hoje. E vamos nessa, na sequência. A prova do Ceubi, galera, ela tem mais ou menos uma tendência que é a seguinte. Ela cobra história geral e história brasileira. Mais ou menos na mesma proporção. Tranquilo? E quando o Ceubi pergunta, já que a prova é Vunesp, eles vão perguntar o quê? Detalhes, características específicas de um povo de determinada época. Beleza? Então, vamos lá. Prova do Ceubi. Prova do Ceubi é diferente do Enem. Prova do Ceubi, por exemplo. Eles vão cobrar história geral e história do Brasil. Mais ou menos na mesma proporção. Vai cair mais ou menos a quantidade igual de questões. Beleza? E o segundo fato é que eles cobram conteúdo de forma mais específica. Então, tem que mergulhar na viagem aqui, junto com o tio Caio. Beleza? Vamos nessa. Vamos começar aí a partir da questão 15. Então, vamos nessa. Além do... Essa questão 15, galera, vai falar sobre Atenas, na Grécia Antiga. Tranquilo? Então, vamos lá. Além do pagamento de uma taxa de residência, o meteco estrangeiro devia ter um padrão que respondia por ele diante... Devia ter um patrão, né? Que respondia por ele diante das instâncias da cidade. No século V a.C., os metecos eram, em sua maioria, gregos que tinham vindo se estabelecerem em Atenas, seja por razões políticas, isto é, a necessidade de fugir de sua cidade de origem, seja por razões de ordem material e, principalmente, para lá negociar ou exercer um ofício artesanal, seja, enfim, por se sentirem atraídos pelo prestígio da cidade. Deixa eu liberar aqui para a Caroline. Vamos nessa. Então, vamos, família. Vamos falar sobre Atenas, na Grécia Antiga. Quando a gente fala de Atenas, o que é importante vocês saberem, nesse momento, a divisão societária de Atenas. Como que Atenas estruturava a sua sociedade. Como é que era? Era rico, classe média e pobre, Caio? Igual a gente vê aqui no Brasil? Não. Não. A gente vai fazer agora uma análise societária da Atenas, na Grécia Antiga. Só liberar aqui para o Pedrão. Agora sim. Vamos que vamos, família. Como é que é essa divisão societária de Atenas? Vamos? É fácil? Vamos que vamos. Vamos lá. Vou escrever aqui no chat. Os anotadores de plantão, peguem aí. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Atenas, quando a gente fala de Atenas, a gente vai ter três principais grupos sociais. Beleza? São quais? Os eupátridas. Eupátridas. Quem são os eupátridas? Eles são descendentes dos povos micênicos. Ou seja, esse cara, o eupátrida, seria o Ateniense Raiz. O cara que nasceu mesmo na Grécia. Autóctone. Ele veio dos povos micênicos. Beleza? Autóctone, galera. Vocês sabem o que é isso? Quem é proveniente da própria terra? Quem são os povos autóctones do Brasil? Os índios. Beleza? Então, os eupátridas, eles se dizem, apesar da história desmentir um pouco eles, os descendentes diretos dos micênicos, que são os segundos povos autônicos da Grécia. Beleza? Então, a Grécia, galera, é o seguinte. A gente tem os povos autóctones, os gregos raízes mesmo. O segundo povo a tomar conta lá de Atenas, da Península Ática, que a gente chama, né? O segundo povo a tomar conta foi o povo micênico, beleza? Os micenos. Esses micenos, esses sim, tomaram conta do território da Ática, de Atenas, beleza? E esses caras são os eupátridas, beleza? Então, eles são descendentes dos micênicos. São considerados uma aristocracia, porque correspondem a uma parcela pequena da população que detém o dinheirinho, que detém toda a verba. Então, os caras detêm a riqueza, apesar de não serem o quê? Fala, galera. Apesar de não serem muitos. Então, eles são o quê? Aristocratas, beleza? De boas. Então, eles são descendentes dos povos micênicos, fazem parte da aristocracia. E, ó, questão de prova, questão de prova. Os eupátridas eram os únicos na Grécia Antiga, quando a gente fala de Atenas, beleza? Os únicos na Atenas Antiga, que teriam direito ao quê, galera? Ao terreno, beleza? Mesmo as terras, os únicos dentro da sociedade ateniense que tinham direito de possuir terras eram os eupátridas. Isso é questão de prova. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, direito de possuir terras. Caiô, por que era tão importante assim você possuir terras na Atenas Antiga? Vou falar pra vocês, é meio que óbvio. Não existia moeda naquela época. Eles não faziam transações comerciais utilizando ouro, utilizando cédulas. Não existia moeda naquela época. O que valia como representação de status financeiro era a quantidade de terras. E só quem podia possuir terras eram os eupátridas. Beleza? Tranquilo? Massa demais. Além dos eupátridas, a gente tinha os metecos. Beleza, galera? Os metecos. Caiô, que nome feio, hein? Metecos. Me explica que história é essa. Vou explicar pra vocês. Seguinte. Galera, pensa em Atenas. Pensa em Atenas. Como sendo atualmente uma megalópole. Pensa em Atenas como sendo Londres, como sendo Nova York. Essa era Atenas da Grécia Antiga. Atenas, galera, tinha uma região costeira muito movimentada. Lá acontecia a maioria das transações comerciais da Grécia. Então, era em Atenas, galera, que se movimentava o dinheiro. Então, era óbvio que todo mundo que quisesse melhores condições de vida, principalmente pessoas de origem grega, os tais helenos, essas pessoas iam pra onde? Iam pra Atenas. Porque lá elas conseguiriam encontrar as melhores oportunidades de emprego, de ascendência financeira, de conseguir reter mais dinheiro. A melhor oportunidade que eles tinham era o quê? Ir pra Atenas. E foi isso que eles fizeram. Várias pessoas deixavam as tais cidades-estados, as tais polis próximas a Atenas, e iam tentar a vida na megalópole, na principal megalópole da Grécia Antiga. Beleza? Então, os metecos, eles eram estrangeiros, estrangeiros, beleza? Quando a gente fala estrangeiro, galera, não é que é de outro país. O cara é grego, ele só não é de Atenas, beleza? Eles eram estrangeiros, gregos, não atenienses. A maioria gregos, não atenienses. Beleza? Gregos, não atenienses. E esses caras, eles buscavam melhores condições de vida. Galera, esses caras, esses caras, eles podiam ter terras? Não. Eles eram considerados cidadãos gregos? Cidadãos atenienses? Não. Também não. Beleza? Por que eles não eram considerados cidadãos? Porque pra ser cidadão, não tem que ser própria da terra, tem que ser o pátrio. Beleza? Buscavam melhores condições, não podiam, não podiam ter terras como patrimônio. Beleza? Eles não podiam ter terras como patrimônio. Esses eram os metecos. Beleza, galera? Tranquilo? Os outros eram quem? Os escravos. Tranquilo? Os escravos. A escravização podia vir de conflito. Então, o cara estava envolvido numa guerra. O povo dele perdeu, vacilou, sequestrado. Agora vai virar escravo. Acontecia isso muito com os medos, com os persas. Nas tais guerras médicas, os atenienses, por terem o melhor preparo, mais tecnologia, o maior exército, venciam frequentemente os persas. Beleza? Os medos nas guerras médicas. Medos e persas significa a mesma coisa. Beleza? Então, esses escravos podiam vir de guerras, de conflitos. Só que era muito comum, quando a gente fala de Atenas, de Grécia Antiga, era muito comum a escravização por dívidas. Beleza? Então, a gente vai ter escravos oriundos de conflitos ou de dívidas. Galera, lembrando que a escravidão por dívidas era muito comum naquela época. Porque as pessoas não conseguiam arcar com os custos normais de vida. Por exemplo, um meteco, para ele ter onde morar, ele vai ter que pagar como se fosse um aluguel para sempre por eupátrica. Então, é muito difícil você conseguir arcar com essas despesas. Tranquilo? Então, era muito comum mesmo a escravidão por dívidas. Então, um meteco, ele podia vir livre, a princípio, ter que arrumar um lugar para morar, ele está tentando uma vida melhor em Atenas, ele vai precisar de um lugar para morar. Na hora que ele escolhe um lugar para morar, ele já começa a se endividar. Se ele não pagar essa dívida, ele vai para a condição de escravo. Beleza? Então, era muito comum a escravidão por dívidas na Grécia. Beleza? Em Atenas, principalmente. Mas em Atenas, galera, a escravidão não era aquela escravidão africana que vocês veem, que a pessoa é arrancada da sua casa, dormindo, levada lá para o carai de asa do mundo. Não é fácil, né? Essa é a escravidão africana, a escravidão grega não. Tinha a escravidão grega de trabalho intelectual. Beleza? Por exemplo, Aristóteles, ele foi escravo de quem? Alexandre o Grande. O cara entendia muito, né? O bicho, ah, vou escravar para você aqui para me dar aula aqui. Dá uma aula para mim. Aristóteles ia lá e dava aula. Beleza? Então, a escravidão na Grécia é diferente da escravidão africana. Beleza? Outra coisa que é muito cobrada em prova é a diferença da escravidão, por exemplo, em Atenas e em Esparta. A gente já sabe que Atenas é mais em, mais discutir filosofia, política. E Esparta, galera, é, diz Esparta, é porrada, tiro, porrada e bomba, treinamento militar, diarquia. O general é o presidente da bagaça. Os caras que mandam, beleza? Então, é diferente, é muito diferente quando a gente fala de um escravo em Atenas e de um escravo em Esparta. Um escravo em Atenas, galera, era propriedade privada. Ele estava submetido a menos castigos, né? Agora, quando a gente já fala de um escravo em Esparta, do tal Ilota, aí esse cara, esse cara não. Por quê? Quando a gente fala de Esparta, quem escraviza não é o particular, né? Eu, Caio, sozinho, porque estou na minha casa, vou lá e compro um escravo. Não é assim, em Esparta, quem escravizava era quem? O próprio Estado. Então, o governo espartano contratava escravos. Pra quê, Caio? Pra quê que o governo espartano contratava escravos? Fácil de dizer, pra treinamento militar. Os espartiatas, né? Os espatriatas, né? Que são os caras que são espartanos raiz, originários de Esparta, realmente. Esses caras, quando vão formar o exército espartano, eles treinam, eles fazem treinamento militar, exterminando, matando os escravos espartanos, que são os ilotas, beleza? De boas? Então, escravo, galera, escravo é diferente. O escravo grego é diferente do escravo africano. E dentro dos escravos gregos, a gente tem o escravo ateniense e o escravo espartano. É diferente cada um deles. O escravo ateniense é uma propriedade privada. O escravo espartano é uma propriedade do Estado. O escravo ateniense é submetido a um regime menos rigoroso, com menos penitência, menos punição, menos espancamento, menos tortura. Agora, o escravo espartano, esse não, esse não. Esse apanha e apanha feio em treinamentos militares do exército espartano, beleza? De boas? Tranquilo, galera? Então, os escravos estão aí, oriundos de conflito ou de dívidas. Beleza. Essa é a principal divisão social de Atenas, beleza? Só que existe uma divisão também em Atenas por trabalho realizado. É a divisão por trabalho, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala em divisão por trabalho em Atenas, a gente vai ter os... Ó, galera, isso não caiu na prova do seu B ainda, mas pode ser que caia. Já a segunda prova é que o seu B cobra o conteúdo nessa tendência, nessa pegada de sociedade ateniense ou espartana, beleza? Então, vamos continuar na nossa sociedade ateniense. Agora, vamos fazer divisão por trabalho, beleza? Divisão por trabalho. Vou anotar aqui, ó. Divisão por trabalho. Quando a gente fala divisão por trabalho na sociedade ateniense, a gente vai ter, por exemplo, os georgóis. Georgóis, Caio. Georgóis, galera. Os georgóis... Os georgóis... Esses caras são quem? São os trabalhadores. São os caras que trabalham com agricultura. Trabalham com agricultura. Agricultura. Beleza. A gente tem também os demiurgos. Os demiurgos. Esses demiurgos podem ser... Podem ser... Podem ser estrangeiros. Eles podem ser estrangeiros, beleza? E esses demiurgos, galera, eles trabalham com artesanato. Tranquilo? Artesanato. Artesanato. Além disso, a gente tem também quem, galera? Os tetas. Beleza? Os tetas. Os tetas, galera, da letra teta em grego. O que esses caras fazem? Eles são os camponeses. Beleza? Os camponeses. Então, Caio, qual é a diferença, então, de Giorgóis para tetas? Já que os dois, mais ou menos, trabalham com agricultura. Vou falar para vocês. O Giorgóis, ele consegue ter uma pequena propriedade, beleza? Uma pequeníssima propriedade. Os tetas, não. Esses caras só são trabalhadores. Só o cabecinha de gelo. Só o boia fria, beleza? De boas? Pegaram a visão? Então, eu dei para vocês a divisão social da sociedade ateniense. E dei para vocês também, galera, a divisão por trabalho. Tranquilo? Em Giorgóis, Demiúrgos, que são os estrangeiros que trabalham com artesanato. E os tetas, que são os camponeses sem terras. Beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade. Vamos voltar lá para a questão e vamos ver se vocês conseguem errar agora. Faz força. Vamos nessa. Vamos lá. Na Atenas, do século V, as relações políticas e econômicas descritas no excerto se caracterizavam, vamos. Letra A. Pela exclusão dos estrangeiros da cidadania e pela proibição de possuírem propriedades fundiárias. Galera, certinho, certinho. Igual eu falei para vocês. O estrangeiro, ele não pode ser considerado um cidadão ateniense. Para ser considerado cidadão ateniense, você precisa de três pré-requisitos básicos. Vamos lá. Vou anotar para você. O que é um cidadão ateniense? O conceito de cidadão. Para você ser um cidadão em Atenas, você tem que ser o quê? Vamos lá. O vestibular cobra isso. Vamos lá. Ele necessita que você seja homem. Então, lá na sociedade ateniense, a gente já fala de uma sociedade o quê? Patriarcal. Tranquilo? Então, obrigatoriamente, você deve ser homem. Beleza? O que mais? O que mais? Tem que ser, já falei para vocês, tem que ser o quê? Eupátrida. Eupátrida. E tem mais. E tem mais. Tem agora um critério sensitário para você agora poder ser um cidadão ateniense. Além de ser homem, além de ser eupátrida, você deve ter o quê, galera? O critério sensitário. Deve ser possuir terras. Beleza? Então, cidadão, ele é um homem, eupátrida e possuidor de terras. Vamos lá. Esse, sim, é o cidadão. O que é o cidadão? É um cara que consegue exercer a sua cidadania. Então, vamos lá. Pega a visão. Vamos lá para a questão. Então, quando a gente fala dos metecos, que são os estrangeiros, que trabalham como artesãos, não têm direito à terra, não têm direito à cidadania, a nossa letra A está certinha. Os metecos são caracterizados pela exclusão dos estrangeiros, da cidadania e pela proibição de possuírem propriedades fundiárias. Proibição de possuírem o quê, galera? Terras. Propriedades fundiárias são terras. Tranquilo? Então, a letra A está o quê? Certinha. Beleza? Dúvidas? Não, né? Vamos para a letra B. A letra B fala. Pelo banimento de estrangeiros em conflito com os cidadãos atenienses e pela expansão comercial ocorrida com a colonização grega de regiões mediterrâneas. Então, vamos lá. A sociedade ateniense se caracterizava pelo banimento de estrangeiros? Nana, mina, não. Ela recebia os estrangeiros, não os escravizava, somente caso eles não pagassem as suas dívidas. Então, os estrangeiros, os metecos, tinham uma vida livre em Atenas. Só não podiam ter terras e só não podiam exercer a cidadania, votar, ter direitos dessa natureza, porque eles não eram considerados cidadãos. Beleza? Mas não havia banimento. Por isso que a letra B está errada. Não tinha banimento. Esquece banimento. Não tinha banimento de estrangeiros, não. A Atenas era bem receptiva com os metecos. Beleza? Apesar de não conferir para os caras nem cidadania e nem direito a terras. Beleza? Porque um também está misturado com o outro, né, galera? Até a terra já tem praticamente a cidadania. Beleza? Mas aqui, nesse item B, tem um ponto que eu acho importante que vocês saibam. Ela fala que Atenas pensava em uma expansão comercial ocorrida pela colonização grega de regiões mediterrâneas. Galera, isso é verdade. Isso é verdade. Atenas, os povos atenienses, eles buscavam mesmo levar a sua cultura para mais locais possíveis. Galera, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Já ouviram falar na cidade de Nápoles, na Itália? Onde jogou Maradona, o Careca? Nápoles, lá na Itália. Nápoles tem esse nome, Nápoles, por conta das polis, cidades de estados gregos. Então, Nápoles, ó, pega essa, era uma cidade que foi colonizada pelos atenienses, beleza? Então, os atenienses saíram, saíram da Ática e começaram a colonizar territórios no Mediterrâneo. Um dos primeiros a serem colonizados foi Nápoles, galera, que atualmente fica na Itália. Eles chegaram a colonizar também a região de Marseille, na França, beleza? Hoje tem um time de futebol muito famoso, né, o Olimpíde de Marseille, Marseille na França. Eles chegaram também a colonizar, galera, pasmem, alguns territórios no Egito, velho. Então, os caras saíram da Grécia e foram dominar o mundo. Conseguiram algumas colônias na Itália, Nápoles, na França, Marseille e em alguns locais também do Egito, beleza? Beleza? Muito massa a expansão comercial dos atenienses. Ela aconteceu de fato, mas a letra B tá errada por conta do banimento de estrangeiros que acontecia em Atenas. Não acontecia, não. Atenas era bem receptiva, era um chamariz pra meter com os estrangeiros. Beleza? Então a letra B tá errada, vamos ver a C. O período foi marcado pela instauração de governos ilegais, denominados tiranias. Galera, isso aqui é legal, isso aqui é importante vocês saberem. Quando a gente fala em tirania na Grécia Antiga, não é aquele tirano que faz perseguição política, que manda matar, manda prender. Não é esse tirano. Quando a gente fala em tirania na Grécia Antiga, qual que é a ideia? É falar que aquele cara que é o tirano, ele assumiu o poder, ele agora é o governante, só que por meios ilegais. O cara não fez o ritual correto pra conseguir assumir o cargo de governo. Ele passou ali por debaixo dos panos. Esse cara é considerado tirano. Então, mais ou menos, o conceito de tirano seria o conceito de corrupto. Beleza? Então, tirania na Grécia Antiga não é restrição das liberdades, não. É quem assume o poder de forma irregular. Beleza? Através, por meio de corrupção. De boas? Então, o período era marcado pela instauração de governos ilegais denominados tiranias e pela crescente escravização de estrangeiros endividados com os grandes proprietários rurais. Galera, vamos lá. Vamos lá. São dois pontos diferentes. O período é marcado pela instauração de governos ilegais denominados tiranias? Galera, não. 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 Vou explicar pra vocês. Quando a gente fala dessa divisão societária de Atenas em, vamos lá, eupátridas, metecos e escravos, essa divisão societária, ela corresponde ao auge ateniense, ao período clássico ateniense, que era o período de Péricles. Péricles era o governante durante o período clássico ateniense. A gente fala no famoso século de Péricles, que foi o auge, o apogeu de Atenas. Péricles, beleza, galera? Então, era o período de Péricles. A gente não falava de um período de tirania. A gente falava de Péricles. Um cara que foi eleito por um processo democrático. Beleza, galera? Teve um cara chamado Clístenes, que foi o cara que escreveu sobre a democracia. Após isso, a gente teve um processo eleitoral que colocou Péricles no poder. Então, Péricles, ele é um cara que assume o poder na Grécia clássica, na Atenas clássica, no período do auge, de maiores manifestações políticas, filosóficas, dentro da Atenas antiga, galera. Então, o governo da época, que era o governo de Péricles, ele foi feito por um processo eleitoral que, correto, Clístenes foi lá e escreveu as leis. Péricles foi lá e submeteu as leis de Clístenes. E teve um resultado positivo. Muito legal, galera. Ele assumiu o poder de forma legítima. Então, aqui a gente não fala em tirania, porque a gente fala do período clássico de Atenas, a gente fala aqui do período de Péricles. Beleza? O auge do poder ateniense. Lembra do Péricles aí, do Exalta Samba. O cara tá bem, né? O cara tá bem. Agora tá emagrecendo aí. É o Péricles, o clássico do samba. Beleza? Pegaram aí a referência, pegaram aí o mnemônico, né? Então, a letra C tá errada por conta de governos ilegais e nominados tiranias? Não. A gente tá falando do período clássico grego. A gente tá falando do período de Péricles. Beleza? A letra C, então, tá errada por conta disso. Não é tirania. É um governo clássico de Péricles. De Boas? E é um governo o quê? Democrata. Democrata. É a democracia. Que é o seguinte, galera. Eu vou explicar pra vocês como é que surge a democracia em Atenas. É mais ou menos assim. No começo, Atenas era uma aristocracia. Quem dominava tudo eram os eupatas. Beleza. Só que depois, os caras fizeram uma merda federal. Que foi o seguinte. Os eupatas tiveram a genial ideia de trocar a moeda. Eles trocaram a moeda que era terra pra moeda agora que seria ouro. Quando a moeda passou a ser ouro, todo mundo podia ter. Se você era metê, você podia ter ouro. Então, qualquer um podia ter ouro. É o que aconteceu. Os comerciantes começaram a investir muito no comércio marítimo. E ganharam muita grana em Atenas. Então, os comerciantes chegaram a um ponto que eles tinham mais grana do que herdou. Do que os eupatas. Aí os caras falavam. A gente é comerciante e tem mais dinheiro que vocês, velho. Então, a gente tem força política. Então, agora, não adianta você eupata falar que você vai herdar poder. Esquece isso. O comerciante agora tem força. O povão agora tem força. Então, vamos partir pra um processo eleitoral. Aí, nessa, galera, Clístenes foi lá, escreveu as leis da democracia e Péricles foi eleito de forma legal. Beleza? Pegaram a visão? Então, por isso que a gente não fala de uma época marcada, caracterizada por governos ilegais. Tranquilo? É que a gente fala do auge ateniense do clássico Péricles. Beleza? Agora não errou não, né? Vamos lá. Vamos ver a letra dele. Pela possibilidade de ascensão dos estrangeiros a várias magistraturas e pela obrigação de pagarem tributos para cada um dos reis ateniense. Galera, galera, tinha ascensão dos estrangeiros nessa época? Ascensão, não. Ascensão, não. Ascensão era restrita para os cidadãos, beleza? Pode ser o cidadão pobre, comerciante, ou pode ser o cidadão eupátrica. Beleza? Mas para o cidadão. Tipo assim, vamos lá. Quando eu falo eupátrica, o cara pode ser cidadão ou não. O cara tem que ter terra, né? Né? Essa é a parada? O cara tem que ter terra. Mas a maioria dos eupátricas, na prática, eles eram cidadãos. Tranquilo? Agora, quando a gente fala do estrangeiro, do meteco, esse cara não tinha ascensão social. Esse cara não tinha ascensão social em nenhuma das hipóteses. Mesmo no governo clássico de Péricles. Beleza? Estrangeiro não tinha ascensão social. Não tinha ascensão social. Quando troca a moeda, quando troca a moeda, os comerciantes, esses sim, conseguiram ascender socialmente. Conseguiram a tal mobilidade social. Estrangeiros, galera, metecos? Nunca. Beleza? Nunca. Então a letra D está errada por conta disso. Vamos para a letra E. Vamos lá. Pela renda anual dos estrangeiros e pela sua capacidade de curtir a participação no exército para tornarem-se cidadãos. Galera, o estrangeiro, só para morar em Atenas, ele já tinha que pagar uma certa quantia para um patrão eupátrida. Beleza? Então só de ele estar em Atenas, já tem que pagar um pouco. Então o estrangeiro, o meteco, dificilmente ele vai conseguir juntar dinheiro. Dificilmente ele vai ter grandes fortunas. Se ele não vai ter dinheiro, se ele não vai ter dinheiro para praticamente nada, ele não vai conseguir pagar para participar do exército ateniense. Não vai conseguir mesmo. E essa era uma prática que praticamente nem existia na época também. Beleza? Então não tem como chegar, beleza, agora eu sou bem dinheiro, vou pagar para ser cidadão. Não. Não existe. Uma vez meteco, sempre meteco. Esquece, filho. Beleza? Então a letra E também está errada. Tranquilo? Esses estrangeiros, eles nunca conseguiam. Só para eles mudarem para Atenas, eles já tinham que ficar pagando um valor bem abusivo. Então dificilmente eles conseguiam guardar algum dinheiro. Beleza, galera? E esses caras, se eles vacilassem, eles faziam o quê? Eles eram escravizados por dívidas, né? Então para o estrangeiro ele não tinha vida fácil. Tranquilo? Agora se o cara fosse cidadão, se o cara fosse cidadão de origem comerciante ou um cara que detém terras, esse cara sim tinha uma mobilidade social. Agora estrangeiro, escravo, esse cara não mudava a sua condição. Tranquilo? De boas? Massa demais. Então nosso gabarito ficou sendo a letra A. Beleza? Questão 15, letra A. Ah, moleque. Vamos nessa. Questão 15, letra A. De boas? Sem dúvidas, galera. Como é que vocês estão? Fala aí. Pode ir para a próxima? Está de boa, Luiz? Está tranquilo? Massa demais. Então vamos nessa. Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para a questão 16. Vamos lá. 16 já fala sobre os processos durante a época das grandes navegações. Tranquilo? Então vamos lá. Os contatos iniciais com a África subsaariana, né, galera? A África subsaariana... Opa! A África subsaariana é aquela que fica sub, né? Abaixo do deserto do Saara, né? Era a África que anteriormente era chamada de África Negra, né? Mas esse termo já entrou em desuso. Tranquilo? O Babu falou, né? Negro, inimigo, né? Não dá para falar assim. Então os contatos iniciais com a África subsaariana ocorreram em meados do século XV, na expansão marítima promovida por portugueses e espanhóis, que resultou no conhecimento e exploração dos territórios situados na África Ocidental e na América, as margens do Oceano Atlântico. E na África Oriental, Índia e Sudeste Asiático, as margens do Oceano Índico. Então vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar um mapa mundo aqui para vocês, que vai ficar fácil. Um mapa mundo, ó. Vamos nessa. Vamos ver se vocês conseguem entender a sacada, ó. Vamos lá. Tem que ser, tem que ter uma, tem que saber. Vamos lá, galera. Vamos lá, que você fica em prova, ó. Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Você vai estar mais ou menos aqui, ó. Na Península Ibérica, mais ou menos aqui. Beleza? Mais ou menos aqui, Portugal e Espanha. Mais ou menos aqui, desculpa. Portugal e Espanha. É praticamente colado aqui com a África. Mais ou menos aqui. Aí, beleza. Você quer sair daqui e você quer ir para a Índia, que fica mais ou menos aqui, ó. Estou conseguindo acompanhar o movimento do cursor, galera? Então, você está aqui na Península Ibérica e você quer ir para a Índia. Está aqui, ó. A Índia está mais ou menos aqui, ó. Você quer sair daqui, você quer sair daqui para ir para cá, ó. Para ir para cá, beleza? Você tem duas opções. Você pode fazer uma travessia interna pelo mar Mediterrâneo e depois cair aqui no Oceano Índico, beleza? E atingir as Índias. Ou você tem a opção dois, que é o caminho não convencional, o caminho que foi inventado depois. O caminho que foi inventado durante o período das grandes navegações. Teve um cara louco, um cara louco, chamado Vasco da Gama. Esse cara falou o seguinte. Talvez o melhor caminho para se ir às Índias não seja por dentro da Europa, através do Mediterrâneo. Mas sim dando a volta no continente africano. Cruzando o tal do Cabo das Tormentas. Beleza? Que fica perto da cidade do Cabo, na África do Sul. Então os caras tinham que fazer uma viagem que seria assim, ó. Em vez de fazer a viagem tradicional, sair aqui de Portugal e Espanha, atravessar o Mediterrâneo, chegar ao mar Índico, no Oceano Índico e depois chegar às Índias. A estratégia era a seguinte. Sair da Península Ibérica, dar a volta todinha no continente africano, por um sistema que a gente conhece como cabotagem. Você não pode perder a margem, você não pode perder a praia. Tem que ficar toda hora na praia, senão você cai no mazão e desaparece. Então na cabotagem você vai margeando o continente africano, dá a volta aqui no Cabo das Tormentas e consegue chegar até as Índias. Várias tentativas, galera, foram feitas na tentativa de descobrir essa nova rota comercial saindo da Península Ibérica e tentando chegar até as Índias. Várias tentativas foram feitas. Mas teve um cara, um louco, chamado Vasco da Gama, que conseguiu contornar aqui o Cabo das Tormentas. Quando ele passou por aqui, esse cabo agora começou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. E os caras agora tinham uma nova rota, uma rota exclusiva, que levava passageiros da Europa até as Índias, beleza? Lembrando que o mercado de especiarias nas Índias, galera, era o mais popular do mundo. O que mais movimentava dinheiro. Cara, era mais ou menos assim. Se você estivesse comprando um tempero lá na Índia... Ah, fala um tempero indiano aí, Caio. Ah, sei lá, o cara foi lá comprar uma canela indiana. O cara foi lá comprar uma canela, galera. Era mais ou menos se o cara estivesse comprando uma cocaína, uma escama de peixe. Era um produto que tinha um valor agregado muito caro, sacou? Então quando o cara saia aqui da Península Ibérica e até aqui fazia uma viagem do caralho, era bom. Porque ele tinha uma rota exclusiva. Ele chegava nas Índias sem ninguém ver. Ele negociava o valor do produto de forma mais arbitrária, ajudando ele. Então ele se dava bem demais com essa nova rota comercial, beleza? Tanto que as novas rotas descobertas por Espanha e por Portugal facilitaram com que esses países fossem potência durante as grandes navegações. Beleza? Vamos nessa. Pega a visão aqui. Vamos lá para a questão. Vamos lá. Então é o seguinte. O que vocês têm que entender? Vamos lá. Vamos lá para vocês entenderem agora. Qual que é a parada básica para vocês entenderem essa questão? É o seguinte, ó. Vamos voltar para o mapa mundo. Quando eu faço esse caminho aqui, saindo da Península Ibérica, passando pelo mar Mediterrâneo, chegando até o Oceano Índico, para aí sim chegar nas Índias, eu faço um caminho pelo Oceano Índico. Eu só falei com vocês aqui sobre o Oceano Índico nessa travessia. Mediterrâneo e o Oceano Índico. Agora, agora, se eu meto o Loco, se eu meto o Vasco da Gama e saio da Península Ibérica e dou a volta na África, eu estou explorando agora um novo Oceano, que não é mais o Oceano Índico. E agora sim, eu estou falando de quem? Do Oceano Atlântico. Galera, quando os portugueses e espanhóis começam a explorar o Oceano Atlântico, eles abrem as portas para o novo mundo. Porque você está vacilando aqui no Oceano Atlântico, galera, você é levado por uma correnteza, você para na América do Norte, América Central e América do Sul. Sacou? Então você agora desbrava mais continentes, só pela agora a nova ideia do momento, que é o quê? A exploração do Oceano Atlântico. Ele nunca tinha sido explorado anteriormente, galera. Eles só faziam a rota do Mediterrâneo. Agora tudo mudou. Está tendo a rota do Oceano Atlântico. As grandes potências marítimas da época, Portugal e Espanha, tiveram um papel fundamental na globalização, que foi o quê? O desbravamento, agora, do Oceano Atlântico. Beleza? Desbravando o Oceano Atlântico, um novo mundo se abre. Que é o quê, galera? As Américas. De boas? Vamos para as alternativas. Então vamos lá. O excerto permite concluir que a expansão marítima europeia, vamos lá, consolidou projetos de regulação e controle centralizado do comércio internacional por meio de acordos supranacionais. Galera, isso aqui é mentiroso. Pra caramba. Falar que na época das grandes navegações existiam acordos supranacionais? Existiam blocos econômicos, galera? Acordos entre nações nessa época? Claro que não. Era todo mundo querendo fazer o quê? Todo mundo querendo um puxar o tapete do outro. Beleza? Todo mundo queria um puxar o tapete pro outro. Por quê? No começo, no começo das grandes navegações, quando ninguém tinha estabelecido nenhuma colônia ainda, qual que era a regra? A regra era a seguinte. A regra era o Utipocidets. Seria dono da terra quem achar ela primeiro. Então na época, galera, era todo mundo puxando o tapete do outro, todo mundo arrancando o cabelo pra ver quem chegaria primeiro no novo mundo. Beleza? Então nessa época não tinham controles, não tinham acordos que eram feitos. Tranquilo? Quando a gente caminha pro final, pro final do século XV, só no final do século XV, os primeiros acordos supranacionais são assinados. A gente tem o exemplo clássico, né? Do acordo de 1494, que é o Tratado de Torres Vivas. Beleza? Então no começo, galera, quando ninguém tinha colonizado ninguém ainda, era tiro, porrada e bomba. Quem chegasse primeiro era dono. Então não tinha acordo nenhum. Só no final, só no final, no final do século XV, quando as grandes navegações já se estabeleciam, que os tratados, esses acordos supranacionais foram assinados. Exemplo, Tratado de Torres Vivas, que foi assinado lá num bairro de uma pequena cidadezinha da Espanha. Beleza? Chamada Torres Vivas. Tranquilo? De boas? Então a letra A, família. A letra A tá o quê? Falei. Errado. Não existiam acordos supranacionais no início das grandes navegações. Beleza? Vamos ver a letra B. Revigorou as tradicionais rotas comerciais do Mediterrâneo, por essas serem mais rápidas e baratas para se chegar às Índias. Galera, você acha que os caras revigoraram as rotas tradicionais, reformaram a rota do Mediterrâneo, ou os caras criaram novas rotas? Criaram novas, né? O Mediterrâneo, o Oceano Índico, já era explorado. Os caras agora passaram a explorar também o Oceano Atlântico. Tranquilo? Criaram uma nova rota. Não revigoraram rotas tradicionais. Beleza? Letra B está errada. Vamos ver a letra C. Asegurou a conquista europeia do interior do continente africano por meio do comércio fluvial de mercadorias nativas. Galera, vamos tentar entender essa história aqui. No começo, no começo das grandes navegações, era comum que as grandes potências, como foi o caso de Portugal e Espanha, exercessem uma colonização primária no continente africano. Então, antes de Portugal e Espanha pensarem no continente americano, eles pensaram no continente africano. Então, muitas das experiências que foram repetidas aqui em solo americano, começaram a ser pensadas na primeira colonização que foi lá na África. Por exemplo, Portugal tinha um esquema de colonização em território africano e nos Açores, né? Então, Portugal já tinha um sistema de exploração das terras, dos locais que eles colonizavam. Então, por exemplo, lembra do açúcar que Portugal produziu na costa brasileira durante nosso primeiro ciclo econômico, que foi o ciclo do açúcar, na costa nordestina brasileira? Lembra desse? Esse modelo de produção de açúcar, através da cana de açúcar, começou primeiro na África, começou primeiro nos Açores. Tranquilo? Então, a primeira forma de exploração do guchete africano foi por meio de quê? De exploração de quê? De produtos agrários. Mas quem desenvolvia não eram os africanos, igual os indianos que desenvolviam são as especiarias. Não! Portugal, que veio com a proposta, quer dizer, as grandes potências marítimas, como é um exemplo Portugal, que vieram com a proposta para as nações africanas de aplicar o modelo de produção agrária deles, beleza? Era diferente da Índia. A Índia já era acostumada a mexer com noz moscada, com açúcar mascavo, com canela. A Índia já tinha esse costume. A África, não. Quem fez a África, quem obrigou a África a produzir alguns tipos de produtos foram as potências marítimas europeias. Beleza? Então, ó, falar aqui, assegurou a conquista europeia do interior do continente africano por meio de conversa por viagem de mercadorias nativas? Não. Mercadorias nativas eram negociadas com quem? Com as Índias. Com os africanos. Com os africanos. Foi feito um processo de quê, galera? Plantation. Monocultura. Mais ou menos igual foi implementado aqui no Nordeste brasileiro, beleza? No ciclo do açúcar. Então, ó, vocês acham que a cana-de-açúcar a primeira vez que Portugal pensou na vida foi no Brasil? Claro que não. Eles já tinham feito um modelo muito parecido nos Açores e depois também no continente africano, beleza? Ó, pensa na faixa, galera. Pensa na faixa do globo, ó. Pensa na faixa do globo. África e Brasil. Estão aonde? Estão numa faixa de quê? De clima temperado. O clima temperado, galera, é ótimo pra fazer um plantation, beleza? E foi isso que os portugueses pensaram. Fizeram plantation na África, monocultura na África, fizeram monocultura no Brasil também. Beleza? E depois disso, como é que os caras exploraram a África? Como é que eles conseguiram explorar economicamente a África? Foi com o quê? Com escravidão, né, galera? Então, mercadorias nativas, as grandes potências marítimas negociavam com a Índia, beleza? Com as Índias. Agora, quando eu falo de plantation, monocultura e mercado de escravos, aí sim, eu estou falando de potências marítimas europeias negociando com africanos, beleza? Mercadorias nativas, indianos, beleza? Africanos, plantation e escravos, beleza? Com a letra C. Vai estar o quê, galera? Fala aí. Fala aí. Errado, né? Vamos lá. Vamos ver a D. que reorganizou o comércio de longa distância, deslocando o eixo econômico europeu para onde? Para o Atlântico, beleza? Mudou, galera, o comércio, mudou. Agora não é mais travessia pelo Mediterrâneo, agora se abriu o mar Atlântico para a gente. Se o oceano Atlântico está aberto, eu desbravo a África, eu desbravo o novo continente, o continente americano, beleza? Então, qual que foi a grande sacada das potências marítimas? a descobrir a nova volta sobre a África, explorando o mar Atlântico. Qual que foi a nova novidade? Nova novidade é foda, hein, cara? Leonasmo vicioso. Qual foi a nova onda do momento agora? Negociar, negociar com tal do novo continente, explorar o oceano Atlântico. Agora o mundo se abriu, você agora tem mais opções de mercado. Se abrir um novo continente para você poder vender bujinganga, galera. Pegaram a visão, né? Então, vamos lá. A letra D está certinha. Quando você consegue cruzar, cruzar o cabo das tormentas e o transforma agora em cabo da boa esperança, você abre novas rotas comerciais. Você não é mais obrigado a negociar só com esses caras aqui, só com os asiáticos, só com os indianos. Não. Agora você negocia com um novo continente. De boas? Então, a letra D é a nossa resposta. Vamos ver só porque a E está errada. A E fala o seguinte, encerrou as relações comerciais entre a Europa e o Oriente devido ao declínio da venda das especiarias produzidas na Índia. Galera, encerrar, acabar, dar fim para sempre? Claro que não, né? Claro que não. Isso é mentira, né? Encerrou as relações comerciais por completo? Não, né? Diminuiu. Beleza? Diminuiu as relações comerciais com as índias? Diminuiu. Isso é verdade. Agora falar que encerrou? Não. Encerrar você foi muito radical. Diminuiu é a palavra. Encerrar está errado. Beleza? Por isso que a letra E também está errada. Nosso gabarito vai ficar sendo a letra D. 16 letra D. Vamos lá. Está de boa, né, Luiz? Questão 16 letra D. Mais. Vamos mais. Vamos mais. Vamos ver a 17. A 17, galera, vai falar sobre independência da América Espanhola. Então vamos nessa. Quando as colônias instauraram governos autônomos em 1810, tratou-se essencialmente de uma reação ao risco aparentemente iminente de que Napoleão pudesse conquistar totalmente a península. Seu objetivo era romper a ligação com o governo metropolitano, que tinha grande probabilidade de cair totalmente sob domínio francês. Então vamos nessa. Vamos falar sobre independência da América Espanhola. Beleza. Quais vocês acham que foram os motivos que levaram à independência das nações espanholas no continente americano? Vamos tentar pensar um pouco sobre isso. Primeira coisa. Analisar socialmente essas colônias espanholas. Como que elas eram divididas? Vamos lá. A gente tinha os chapetones, que eram os estrangeiros que colonizaram as regiões. Os chapetones, beleza? Os chapetones. A gente tinha também os criolos, beleza? Os criolos ou criodos com dois L's, né? Os criolos ou criodos com dois L's, eles são o quê? São os descendentes dos chapetones. Então são os caras em descendência europeia, porém, entretanto, todavia, nasceram no continente africano. Então esquece, Fioti, você não é europeu. Você é o quê? Americano, beleza? Os caras nasceram no continente americano. São os criolos, beleza? Vamos lá. A gente tem os chapetones, que são os gringos, os estrangeiros, e a gente tem os criolos, que são os descendentes dos estrangeiros, que são os que nasceram efetivamente aqui no continente americano, beleza? Além desses caras, a gente tem quem? Os escravos, beleza? Os escravos. Então vamos lá, vamos lá. Os criodos, galera, ou criolos, eles eram de descendência europeia. Então eram os caras que tinham aspirações financeiras importantes. Não era igual o escravo, já estava acostumado a ser escravo. O criolio, não. Esse cara esperava ter dinheiro, esse cara esperava ter vida boa. O escravo já estava conformado com a desgraça que era a vida dele. O criolo, não. O criolo queria mais. Beleza. Então os criolos, eles queriam a independência da metrópole. Por quê? Porque eles eram a elite colonial. E independente da metrópole, eles conseguiriam negociar os produtos da colônia com qualquer ação. Porque o pacto colonial obrigava que as nações que foram colonizadas com a Espanha negociassem exclusivamente com a Espanha. E eles não queriam isso de forma alguma. A elite produtora, os criolos, queriam vender para a maioria de países possíveis. Não negociar exclusivamente com os espanhóis. Mas eles queriam que se abrisse um novo mercado para eles, para os criolos. Beleza? Para os criolos, cara. Massa demais. Então os criolos queriam um novo mercado. Esse já era um motivo e tanto para eles pedirem a independência. Teve outro motivo, Caio? Teve. A Inglaterra, galera, na época, estava bombando com a Revolução Industrial, produzindo em larga escala. Quando ela produz em larga escala, ela sempre pede o quê? Mercado consumidor, né? A Inglaterra via na América como uma grande oportunidade de um mercado consumidor que abraçasse os produtos em larga escala que eram produzidos na Revolução Industrial. Então a Inglaterra estava doidinha para que acontecesse a independência da América Espanhola para que agora o povo, o povo hispânico, tivesse direito de poder comprar alguma coisa. Então eles viam a América Espanhola como um potencial consumidor dos produtos britânicos. Tranquilo? Então, vontade dos criodos de conseguir a sua independência, desejo dos ingleses para bombar a Revolução Industrial lá, eles queriam a independência da América Espanhola. Só que, entretanto, todavia, começava a bombar lá na Europa quem, galera? A Era Napoleônica. Napoleão começava a dominar praticamente toda a Europa. E o Napoleão, galera, estava na iminência de dominar, sabe quem? A Espanha. Ah! Então, se o Napoleão vai dominar a Espanha, as colônias que estão querendo a independência lá, chora. Porque se vocês não conseguiram até agora, o Napoleão no poder, é aí que vocês não vão conseguir mesmo. Então vamos lá. Napoleão avançava na Europa, Napoleão se aproximava da Espanha. Napoleão, chegando à Espanha, ele consegue destronar, ele consegue destronar o rei Fernando VII e coloca no lugar do rei Fernando VII quem, galera? José Bonaparte. Simplesmente, o irmão de Napoleão Bonaparte. Galera, criodos, ingleses, começaram a se tremer e falaram, é, é, é. Essa independência da América Espanhola, essa emancipação da América Espanhola, eu acho que não vai acontecer. Porque agora, Napoleão está ascendendo ao poder. Aí, o que aconteceu? Os criodos, com medo que Napoleão assumisse efetivamente o poder e começasse a impor ordens ao irmão dele, o irmão dele, que é o José Bonaparte, com medo disso, eles, influenciados pela Revolução Francesa e pelos ideais ruministas, aceleraram o processo de independência. Aproveitaram esse momento de instabilidade da coroa espanhola e correram atrás da sua independência. Tranquilo? Esse que é o contexto, galera. Então, é mais ou menos assim, para deixar fácil. Os criodos não aguentavam mais a dominação da metrópole, a dominação dos espanhóis. Eles queriam que os produtos da colônia fossem vendidos para outras nações. Essa era a ideia dos criodos. Os ingleses queriam a independência da América Espanhola para que se abrisse para eles um novo mercado consumidor, porque lá bombava a Revolução Industrial. Tranquilo? E qual que era o medo dos caras? Galera, estava tendo transição, estava tendo Game of Thrones no trono da Espanha. Estava saindo o Fernando VII e estava entrando no poder agora José Bonaparte, irmão de Napoleão. Então, o que aconteceu? Inspirado nos ideais iluministas e na Revolução Francesa, acelerou-se o processo de independência da América Espanhola. Os criodos agora queriam a sua independência. Ajudados pelos ingleses, formaram um exército, conseguiram algumas batalhas locais e através disso conseguiram a sua independência. Um marco dessas batalhas locais é qual, galera? Tupac Amaru, lá no Peru. É o Tupac Chacurro do Rap, não. O Tupac Amaru, que ele era de origem indígena, liderou as revoltas lá no Peru para a independência da América Espanhola. Então, foi muito importante esse processo, galera. Os criodos, com medo do avanço de José Bonaparte, irmão de Napoleão, foram lá e aceleraram o seu processo de independência em que, galera? Espelhados no que aconteceu lá na Europa, na Revolução Francesa e com os ideais iluministas. Tranquilo? Então, vamos lá. O texto apresenta fatores que contribuíram para o processo de unificação da Itália nada a ver, né? Napoleão com a unificação da Itália. Ele só colocou a unificação da Itália aqui, galera, para ser um item de ser ator, né? Porque a unificação da Itália aconteceu em 1850. Foi num período mais ou menos próximo, né? A questão fala em 1810. Ele colocou a unificação da Itália para deixar aí para confundir a gente, beleza? Com a letra A até errada. A letra B é o nosso galarito. A gente fala em emancipação da América Espanhola. Exatamente. Teve que se acelerar o processo de emancipação da América Espanhola por conta dessa transição no poder. Porque caso Napoleão assumisse efetivamente o poder do trono espanhol, chora, colônia! Vocês iam voltar a ser colonizados. Beleza? Então, a emancipação da América Espanhola foi acelerada por conta do processo de posse do poder de Napoleão Bonaparte na Espanha. Beleza? Então, a letra B é o nosso galarito. Vamos ver a C. Elaboração do bloqueio do comércio europeu com a Inglaterra. Napoleão chegou a fazer esse bloqueio, chegou a exercer o bloqueio continental na Inglaterra. No começo foi positivo, depois o bloqueio não foi para frente. A letra D. formação da monarquia holandesa após sua independência da França. Galera, mentira. Mentira. Quando a gente fala da Holanda, quando a gente fala de Flandres, eles foram os primeiros países na Europa a conseguir a sua independência e um dos primeiros países da Europa a se tornarem república. Beleza? Então, a Holanda, galera, é vanguarda quando a gente fala de políticas. Beleza? Holanda é vanguarda. Primeiro a legalizar a maconha, né, galera? Holanda. Beleza. Letra D está errada também. Vamos ver a letra E. Sedição dos escravizados da colônia francesa do Haiti. Então, vamos lá. Não houve sedição dos escravizados da colônia francesa do Haiti, né? Tanto que o Haiti, depois dos norte-americanos, são os primeiros países da América... É o primeiro país da América Latina a conseguir a sua independência. A independência do Haiti, de certa forma, acabou incentivando vários movimentos pró-independência na América Espanhola, assim como do Tupac Amaru, lá no Peru. Beleza? Então, esses caras influenciaram demais. Eles não cederam... Não houve sedição dos escravizados. Não houve mesmo. Houve independência do Haiti com a abolição da escravatura no Haiti. Beleza? Então, o Haiti, totalmente ao contrário do que está na letra E. Beleza? Eles conseguiram a sua independência e depois conseguiram a abolição da escravatura. Beleza? Então, a letra E também está errada. Nosso gabarito vai ser realmente a letra B. Tranquilo? Vamos lá, né, família? Letra B. 17B. Então, onde vamos? Questão 17B. Sabiam dessa história, galera? A América Espanha estava se tremendo de medo. Napoleão estava dominando tudo na Europa. Fernando VII, que era o rei da Espanha, estava com os dias contados. Napoleão foi lá, tomou a Espanha, tirou o Fernando VII do poder e colocou seu irmão, José Bonaparte. Só que aí a galera na América Espanha ficou com medo e falou, vamos acelerar essa independência aí. Olhou o que tinha acontecido no iluminismo, olhou para a Revolução Francesa, pegou e fez o mesmo. Beleza, família? Tudo certo? Com questão 17B de bola. Vamos nessa. Vamos para 18. Vamos lá. Questão 18 fala o seguinte, ó. Por volta da década de 1880, era óbvio que a abolição estava iminente. Tanto que a abolição vai acontecer quando, família? Em 1888. 1-8-8-8. Na década de 80, né? No século XIX. Vamos lá. O parlamento, reagindo ao abolicionismo de dentro e de fora do país, vinha aprovando uma legislação gradualista. Então, vamos lá. O que é essa tal legislação gradualista do período abolicionista? Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Foram as leis que foram criadas, né? Pré-lei Áurea, né? Antes da abolição da escravatura. Foram leis que foram conhecidas como leis emancipatórias. Beleza, família? Então, vamos lá. A primeira lei emancipatória que a gente vai falar hoje é a lei do ventre livre, que falava o seguinte. Que a partir de determinada data, quem nascesse a partir daquela data e fosse escravo, ou fosse descendente de escravo, teria direito à sua liberdade. Só que nessa lei do ventre livre, galera, a gente tinha vários asteriscos, beleza? Vários pontos de conflito. Era o seguinte. Como é que era realmente praticada a lei do ventre livre? Era o seguinte. Nascer em determinada data, está dentro do ventre livre. Beleza. Só que para você ser liberado é o seguinte. Primeiro, o senhor de engenho deve ser obrigado a cuidar daquele descendente do ventre livre até oito anos de idade. Então, nasceu o bebezinho lá, filho da escrava, ele tem que ficar oito anos sobre o cuidado de quem? O senhor de engenho. Beleza? Não é nascer o bebezinho e jogar o bebezinho no mundo. Não pode, né? Não pode. Tem que cuidar até oito anos de idade. Beleza. Completou oito anos de idade, o senhor de engenho vai lá, pega aquele pequeno escravinho, tem duas opções agora. Ou pode pegar o escravinho, devolver para o Estado e receber uma indenização em troca. Então, fui lá, fui bonzinho, devolvi o meu pequeno escravo para o Estado, agora eu tenho o direito de receber uma graninha em troca. Recebo uma indenização em troca. Devolvi a criança, recebo um dinheiro. Bacana. Beleza. E a segunda opção é o seguinte. Botar esse cara para ele trabalhar dos oito até os vinte e um anos de idade para mim, de forma forçada, de forma escrava. E com vinte e um anos ele está liberado. Ele pagou a euforia dele. Então, a lei do ventre livre, na prática, não era assim, nasceu, está livre. Nasceu, espera até oito anos. Aí vai depender da vontade do senhor de engenho. Se ele quer pegar e te dar para o Estado e receber um dinheiro de volta, ou se ele quer simplesmente esperar até você fazer vinte e um anos de idade e depois te liberar. Beleza? A lei do ventre livre, galera, não era as mil maravilhas, não. Era desse jeito que eu estava falando para vocês. Beleza? A lei do sexagenário. A lei do sexagenário é outra coisa para a inglês ver. Só se aposentava com 65 anos de idade, estava liberado de serviço escravos. Galera, dificilmente, dificilmente um escravo completava 65 anos de idade. A expectativa de vida do escravo é de aproximadamente, na época, de 45 anos de idade. Dificilmente, esses caras chegavam aos 65. tranquilo? Então, essa lei dos sexagenários também, na prática, era difícil de ser aplicada. Outra lei que a gente teve, galera, é aquela lei Bill, né? Lei Bill em inglês, né? Lei Bill, chamada Aberdeen, foi feita em Aberdeen, lá na Inglaterra, né? Essa lei proibia o tráfico de escravos no Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico, não podia ser rota da escravidão. Tranquilo? Essa lei no Brasil tem isso, né? As leis que pegam e as leis que não pegam. A lei Bill Aberdeen não pegou. Os caras olharam pra lei e falaram assim, haha, foda-se, não vamos seguir essa lei não. Mesma coisa que acontece com o Código Ambiental, né, cara, atualmente. Segue quem quer, é uma lei que segue quem quer. Beleza? Na época, a lei Bill Aberdeen, o tráfico negreiro no Oceano Atlântico, a proibição do tráfico negreiro no Oceano Atlântico não foi pra frente. Não foi pra frente mesmo. Não pegou. Não pegou. Mais um pouquinho, os caras fizeram a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro de sol brasileiro. Essa lei sim, essa lei pegou, essa lei foi pra frente. Lei Eusébio de Queiroz, beleza? Proibiu o tráfico negreiro tanto no Oceano Atlântico como dentro do território brasileiro. Essa lei foi pra frente. A Bill Aberdeen foi pensada pelos ingleses, mas não chegou a ser efetivamente empregada em território brasileiro. Tranquilo? E a última lei que foi feita foi a tal Lei Áurea. Beleza? Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel. Essa lei sim, abolia a escravidão aqui no Brasil. Tranquilo? Mas só falava assim, ó, escravidão acabou, né? Que ela fala, ó, escravo, agora que acabou a escravidão, vem trabalhar aqui comigo, vou te dar escola, vou te dar saúde. Nada disso. Acabou a escravidão, escravo, some daqui, se quiser ficar pra trabalhar aqui vai receber uma miséria, se não quiser ficar também, foda-se, pode ir embora, beleza? É assim que foi abolida a escravidão aqui no Brasil. Tanto que o movimento negro brasileiro fala que 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, 13 de maio de 1888, é uma brincadeira, né? 13 de maio de 1888 é uma brincadeira, não vale de nada. Vamos fazer o nosso dia, vamos fazer o dia dos ex-escravos, vamos fazer o dia da consciência negra, que é o dia 20 de novembro, beleza? Então, esse dia da abolição da escravatura, ele é muito polêmico, galera, porque essa abolição da escravatura, na prática, ela nunca aconteceu, né? Até hoje a gente vê negros trabalhando um regime análogo à escravidão, né? Sendo subjugados, sofrendo racismo. Então, a escravidão, galera, mesmo que no campo ideológico, ela não teve fim ainda. Tranquilo? Por isso que o movimento negro, ele fala em consciência negra, não em abolição. Tranquilo? 20 de novembro. Massa demais. Então, vamos lá, vamos voltar lá para as questões. Agora vai ficar fácil de matar. Então, vamos lá. Só vou ler mais uma vez aqui, ó. Por volta da época de 1810, era óbvio que a abolição não estava iminente. O parlamento reagindo ao abolicionalismo iminente e fora do país vinha aprovando uma legislação gradualista. Vamos lá. Falei para vocês da legislação gradualista, né? Primeiro, ventre livre, depois sexagenário, antes já tinha efeito a Bill Everdeen, Eusébio de Queiroz, e depois a gente tem a lei áurea. Tranquilo? Vamos lá. Considerando o contexto brasileiro das últimas décadas do século XIX, o excerto permite afirmar aqui, vamos lá, a abolição da escravidão foi sancionada pelo Poder Executivo por meio de um decreto, galera. A abolição da escravatura foi assinada por meio de um decreto? Claro que não. A abolição da escravatura foi sancionada por meio de quê? De uma lei. Não decreto. Lei. Não decreto. Lei. Qual que é a diferença de decreto para lei, Caio? Eu vou explicar para vocês. O decreto, ele só conta com a aprovação do Executivo, beleza? Só o Executivo aprova o decreto. Por exemplo, atualmente, quem solta decreto? O Bolsonaro ou os ministros? Porque só o Executivo solta decreto. Agora, quando a gente fala, quando a gente fala em uma lei, a lei tem que ser sancionada pelo Executivo. Mas ela é o quê? Quem que faz o projeto de lei? Quem? Lei legislativo. Entendeu? Então, a lei áurea, ela teve participação do legislativo e do executivo. Quando eu falo de lei, obrigatoriamente, ela tem que passar pelo Executivo e pelo legislativo. Agora, quando eu falo de decreto, não. O decreto é só do Executivo. O cara sozinho pode ir lá e soltar o decreto. Tranquilo? Quando eu falo em lei, aí não. Tem que ter participação do legislativo. Por exemplo, eu quero criar uma lei aqui no Brasil. O que eu faço? Eu, Caio, vou lá e crio uma ação popular. A ação popular tem que ter 50 mil assaturas. Da minha lei. Minha lei. Minha lei. Que é obrigar o Caio a dar aula para todo mundo no horário político. Quero criar essa lei. Obrigar eu, toda a população brasileira assiste minha aula durante o horário político. Beleza. Aí, o que eu faço? Vou lá, entre com a ação popular, colho 50 mil assinaturas, levo para o Congresso, lá no Congresso, lá no nosso poder legislativo. A gente vai ter a aprovação dessa ação popular no Senado e na Câmara e depois vai para a presidência para veto ou sanção. O presidente vai lá decidir. Se ele vai vetar ou se ele vai sancionar a lei que obriga todo mundo a assistir a aula do Caio em horário político. Beleza? Pesada essa lei aí. Pesada. Então, quando a gente fala em abolição da escravidão, ela foi feita por meio de lei, não de decreto. Quando eu falo lei, a lei tem que ter a aprovação do legislativo e do executivo. Então, o Congresso vai lá e aprova nas duas casas, na Câmara e no Senado, depois vai para a presidência e vê se ela sanciona ou se ela veta. Tranquilo? Na época, em vez de presidência, era quem, galera? O Império, né? Tranquilo? De boas? Então, a abolição da escravatura foi feita por meio de um decreto? Não, por meio de uma lei. A lei áurea, né? Tranquilo? Letra A até errada. Vamos ver a letra B. Em algumas províncias e cidades brasileiras foi adotada oficialmente uma política de segregação racial após o fim da escravidão. Galera, algumas províncias e cidades brasileiras adotaram oficialmente a segregação racial? A segregação racial falou o seguinte, galera, negro, você não trabalha, negro, você não estuda, negro, você não tem acesso à saúde. Isso é segregação racial. Você acha que algumas cidades brasileiras fizeram isso? Oficialmente? Não. Oficialmente, não. Mas por baixo dos panos, galera, muita gente fez. Existiam correntes científicas que eram vinculadas aqui no Brasil que diziam o seguinte, que o negro, ele nasceu amaldiçoado. A rendição de campo. O negro nasceu amaldiçoado. Já que ele nasceu amaldiçoado, ele é péssimo para os trabalhos, ele é péssimo para a educação, ele é péssimo para tudo. Galera, o pessoal falava isso nas universidades, no congresso, isso é uma teoria científica muito aceita na época. Falar que o negro não prestava para nada. Ó, negro aqui no Brasil não trabalha, não serve para nada. Vamos trazer agora estrangeiros. Vamos trazer agora o pessoal do leste europeu, vamos trazer os italianos para trabalhar aqui na nossa labora de café. Porque o negro, esse cara não serve para nada. Essa era a ideia científica que era vinculada na época. Galera, ciência. Tipo usar máscara hoje em dia, né? O pessoal fala que é ciência. Na época, a ciência era essa. Falar que negro não servia para nada. E todo mundo aceitava isso. Então, ó, não contratem negros, não contratem descendentes de escravos, não contratem. Prefiram contratar europeus, do leste europeu ou da Itália. Beleza? Então, oficialmente, não. Mas tinha uma conversa, um zum 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 por debaixo dos panos, até com um fundo científico que dizia que os negros realmente não serviam para o trabalho e nem para o estudo. Beleza? Então, ó, oficialmente, não. A letra B está errada por conta de oficialmente. Beleza? Vamos ver a letra C. Era um zum 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 com fundo científico, mas por debaixo dos panos. Elas mensagens zap zap da época, né, galera? Então, vamos nessa. Letra C. A letra C fala, hein? A consolidação da abolição ocorreu por meio de uma grande revolta de escravos e acabou frustrando os planos de uma medida exclusivamente parlamentar. Galera, isso aqui é uma parada que está muito em debate hoje em dia, né? Que é o seguinte. A nossa abolição da escravatura não foi concedida através de luta, mas através de um movimento político. Olha que pesado, galera. A abolição da escravatura aqui no Brasil não foi feita com base na luta, mas através de um movimento político. Olha que loucura. Pega a visão. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente teve uma guerra franca entre polícia e o movimento negro. Por exemplo, os Panteras Negras, que eram linha de frente do movimento negro lá nos Estados Unidos, na década de 60, né? Na década que a gente tinha como grande expoente do movimento negro Martin Luther King, o movimento dos Panteras Negras era um movimento que era muito combatido pela polícia. Tira um porrada em bomba, galera. Vários Panteras Negras foram presos pedindo a abolição da escravatura. Então, a abolição da escravatura, os direitos civis dos negros lá nos Estados Unidos, na década de 60, foram conseguidos na base da luta, na base da porrada. Os negros tiveram que pegar em armas. Então, a parada foi séria. Sacou? Aqui no Brasil, não. foi um movimento político do pessoal que possuía os engenhos de café, que falou o seguinte, ah, galera, trabalho escravo está dando muito trabalho, é melhor a gente contratar dos ingleses que pressionavam a América Portuguesa, o Brasil, para que abandonasse a escravidão e começasse a comprar os produtos da Revolução Industrial Inglesa. Então, tinha uma pressão externa da Inglaterra, uma pressão interna dos produtores brasileiros que já não queriam mais a escravidão, por dificuldade de vender os produtos de origem escrava. E o movimento abolicionista aqui que era muito forte, né? José do Patrocínio, por exemplo, era um cara, um jornalista que lutava por exigentes para livrar qualquer escravo de situação análoga à escravidão. O cara, galera, ia para cima mesmo. Ele pagava várias cartas de alforria para escravos ao redor do Brasil para liberar os caras. Beleza? Então, o movimento abolicionista no Brasil crescia. A pressão inglesa para a compra dos produtos industrializados crescia, os produtores de café já não viam com bons olhos a mão de obra escrava. Com isso, a abolição se deu por conta de um movimento político. Um movimento que não envolveu conflito, não envolveu luta armada. Foi um movimento basicamente político. Beleza? Então, fala que a consolidação da abolição ocorreu por meio de uma grande revolta? Não, viu, galera? Não. Aqui no Brasil, não. Por isso que se fala que aqui no Brasil não tem esse sentimento de unidade étnica, por exemplo, igual a gente consegue ver lá nos Estados Unidos. A comunidade negra lá nos Estados Unidos ela é muito junta. Os negros se identificam como negros e eles pertencem ao mesmo grupo. Aqui no Brasil, não. Brasil, por não ter esse movimento de revolta, esse movimento de luta, a gente acha que o racismo, por exemplo, não existe. Não existe. É muito comum que a população brasileira ache que o racismo não existe. Mas existe. Existe demais. Ele parece que não existe porque não houve revolta de escravos com luta armada para a abolição aqui no Brasil. Não houve. Se houvesse, seria muito marcante igual tem lá nos Estados Unidos. Beleza? de casamentos dentro da mesma etnia, de tentar aumentar a quantidade do povo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos. O movimento negro gosta de ver o casamento das pessoas de mesma etnia para continuar mantendo o gene negro na população. Sacou? Para que eles não se misturem mesmo. Isso é o quê, galera? Um reflexo de uma abolição que foi conseguida, os direitos civis que foram adquiridos através do conflito, através da batalha. Aqui no Brasil, não. Como não houve esse conflito, parece que o racismo nem existe. Porque quando eu vi, quando tinha os conflitos, galera, era muito absurdo. Tipo assim, lá nos Estados Unidos, os negros, eles não podiam sentar nos bancos da frente dos donos. Eles eram obrigados a sentar no banco de trás. O cara tinha que levantar para outra pessoa. Por exemplo, a Rosa Parks, lá nos Estados Unidos. Rosa Parks, ela estava lá no ônibus, pediu para que fosse, para que levantasse o seu local, uma senhora já idosa, levantasse, para que um homem branco pudesse sentar no seu local. Então, não era bem visto. A comunidade negra olhava para o branco com olhos de ódio. Aqui no Brasil, não, porque não houve conflito. Beleza? Não houve revolta. Ah, Caio, mas teve os quilombos, mas não chegaram a travar uma guerra, pá, entre os dois. Não teve. Igual houve lá nos Estados Unidos, por exemplo. Beleza? Letra C, então, tá ok, família? Fala. Errado, né? Tranquilo. Vamos lá. A letra D, fala o seguinte. A abolição da escravidão conjugou reformas sociais e previu a paulatina inclusão dos negros libertos na sociedade brasileira. Era? Os negros recém-libertos foram incluídos na sociedade brasileira? Claro que não, claro que não. Foram o quê? Marginalizados, jogados de canto, sem acesso ao trabalho, sem acesso à educação e sem acesso à saúde. E tem gente que acha que não é pra ter cota, né, galera? Ah, e a dívida histórica? Como é que faz? Beleza? Então a letra D tá errada. Tranquilo? A abolição da escravidão conjugou reformas sociais e previu a inclusão dos negros? Claro que não. Deixou os caras marginalizados, deixou os caras se virar pra lá. Beleza? Letra D tá errada, vamos ver a letra E. O regime de trabalho escravo foi perdendo legitimidade e passou a ser combatido cada vez mais pelos abolicionistas. Verdade, viu, galera? A gente teve, por exemplo, igual eu falei pra vocês, o José do Patrocínio que saiu peregrinando o Brasil inteiro pra pagar a carta de alforria que tava em decisão judicial. Tipo assim, o cara foi lá e conseguiu a alforria. Só que lá na hora o patrão não liberava o cara, o cara ia pra justiça, o escravo ia pra justiça. Aí na justiça, o José do Patrocínio ia lá e pagava um advogado pros caras, conseguia a liberdade, ou às vezes ele mesmo tirava do bolso, pagava uma carta de alforria. Muito massa, viu, galera? O MC, né? O rapper MC, né? Bomba aí no GNT, no papo de segunda, né? Ele tem a tatu do José do Patrocínio, que ele é um cara que é a cabeça do movimento abolicionista aqui no Brasil, beleza? Então a letra E, família, tá o quê? Certinha, esse é o nosso gabarito. 18, então, letra E. Questão 18, letra E. Tranquilo? De boas? Vamos pra última de hoje? Vamos pra última, respira, respira. Laira, quem tá aqui quer medicina, né? Vou falar pra vocês, vou falar pra vocês, vou falar pra vocês. Experiência de causa, me formo em medicina ano que vem, já falei pra vocês, né? Ano que vem eu termino o curso de medicina. Vou falar. Quando você decide fazer medicina, meu amigo, se prepara. Você fez um pacto, viu? Você sacrificou todas as suas sextas, todos os seus sábados, todos os seus domingos. Você vive agora, você, você vive agora pra estudar. Acabou a condição, acabou. Você vendeu a sua alma agora pros estudos. Arque com as consequências, beleza? Vamos nessa, vamos pra questão 19. Mas é massa, viu, galera? É massa pra caramba. Toda vez que eu fico madrugando assim, estudando, pá, que eu vou ter uma prova importante, vou ter que estudar pra alguma coisa. E eu consigo pegar o conteúdo assim lá, pô, é bom demais, velho. É bom demais, é muita felicidade, velho. Cara, por exemplo, quando eu era adolescente, qual que era a felicidade pra mim? Pô, e pra mim, clareta, bebê com os meus amigos, arrumar uma namorada? Era isso. Hoje em dia, não. É aprender um conteúdo dos mínimos detalhes, galera. Aprender a fazer uma estrutura bacana, aprender a fazer uns procedimentos, colocar uma sonda de alívio, uma sonda de demora, um acesso central, galera, que é muito foda, tem que entrar aqui pela subclávia. Pô, quem gosta de estudar, gosta mesmo, vale a pena, viu? É massa demais. Pra quem não gosta, galera, vai sofrer, viu, fazendo a medicina. Dificilmente vai conseguir, né? A verdade é isso. Beleza? Medicina pra quem gosta. Vamos pra última aí, vamos pra questão 19. Isso, igual eu falo com o Thiago direto, né, velho? Eu sou estudante, velho. Bota qualquer coisa na minha reta aí que eu estudo, velho. Qualquer uma. Qualquer uma. Eu dou aula de História, Geografia, dou aula de Direito, dou aula de Biologia. Qualquer uma, velho. Bota na minha frente que eu estudo. Quem gosta de estudar, gosta. Entendi. A gente não tá aqui pra enganar, tá aqui pra estudar, né, não, família? Então vamos que vamos. É sexta-feira à noite, tá dando nove horas, mas partiu. Vamos lá. Questão 19, a última de hoje. Vamos nessa. O grau de controle coercitivo sobre a sociedade que a ditadura adquiriu durante a presidência do general Emílio Garrastazo Médici foi imenso. Mas por si só não garantia apoio. Todo governo para se sustentar depende de alguma forma de adesão, de uma base geradora de consentimento junto da população. Massa demais, galera. Massa demais. Pra você conseguir governar, não basta só fazer o básico. Você tem que fazer o quê? Pra você dominar, galera, você tem que entrar na mente do eleitor. Na mente do cidadão. Você tem que conseguir mexer na cabeça dele com os sentimentos dos caras, sacou? Isso que o lobista faz numa campanha política. Então, pra você dominar uma população, não basta dominar só por meio da força. Pra você dominar uma população, você tem que dominar do ponto de vista do quê? Ideológico. Tem que entrar na cabeça da pessoa, beleza? Como é que faz isso? O Bolsonaro, por exemplo, mandou mensagem de zap zap com robô, impulsionamento em massa de fake news, papo ideológico, mamada em antipiroca, não sei o quê, entrou na cabeça da galera. Entrou na cabeça da galera do ponto de vista ideológico. Esse é o Bolsonaro, minha família. Na época, na época do regime civil militar, na época da ditadura militar, também era muito comum que os presidentes da época brincassem com esse aspecto ideológico. Fazer mais ou menos uma lavagem celebrada na população brasileira pra que ela fosse mais nacionalista, mais patriótica, contribuísse pro crescimento do país, beleza? E é sobre isso que a gente vai falar, tranquilo? Então vamos lá. É muito comum nas questões sobre regime militar o seguinte, família, que vocês identifiquem através das características que estão sendo dadas de qual presidente que eu tô falando, beleza? Então vamos nessa. Por exemplo, Castelo Branco faz o quê? Costa e Silva faz o quê? Emílio Garrastazu Médici faz o quê? Ernesto Geisel faz o quê? João Figueiredo faz o quê? É isso, pessoal, que eu vou agradecer vocês lá da frente, beleza? Pra vocês acertarem isso, eu preparei aqui um fucking slide. Vamos nessa. Abri aqui a bagaça. Ah, moleque. Eu preparei um slide. Vai, segura aí, segura aí, segura aí. No início da década de 60, o Brasil era governado por João Goulart, um cara que era mais ou menos atrelado aos partidos de esquerda, né? Era o tal Jango, né? O João Goulart, beleza. O João Goulart, galera, como ele era de uma família rica, ele era de uma família rica, e era um cara que tinha princípios, tinha integridade, ele queria aprovar uma série de reformas de base. Uma reforma administrativa, uma reforma fiscal, uma reforma no sistema bancário, uma reforma nas universidades, o cara queria reformar a base brasileira. Essa era a ideia de João Goulart. Galera, só que essa reforma de base mexia com a administração pública e mexia com o posto, com o tributo, com o fiscal. Então, a elite brasileira não via isso com bons olhos. Os caras vão mexer aqui comigo, vão mexer com a minha, com a minha estabilidade. A elite brasileira não gostava do João Goulart. As forças armadas também odiavam o João Goulart, porque elas se sentiam prejudicadas por ele. Por exemplo, uma das propostas do João Goulart para as forças armadas era o seguinte, dar mais autonomia, mais liberdade para os oficiais de baixas patentes, para os pracinhas. Eles queriam liberar para os pracinhas terem mais direitos, poderem reclamar de abuso e tal. E o alto comando dos militares não gostava nada disso. Nada disso. Beleza. Eu estou falando do início dos anos 60. O início dos anos 60 estava pipocando o que no mundo, galera? Guerra Fria. A Guerra Fria, todo o movimento de esquerda era altamente combatido pelos norte-americanos. Aqui no Brasil não foi diferente. O governo dos Estados Unidos não olhava com bons olhos para o mandato do João Goulart. Eles queriam tirar o João Goulart dali a qualquer custo. Então, o João Goulart já contava com o quê? Com a antipatia das elites, porque ele tentava promover uma reforma de base, uma reforma fiscal, uma reforma administrativa. Ele não contava também com a simpatia dos norte-americanos, que não gostavam de governos de esquerda na América Latina. Eles não contavam também com o apoio dos militares, principalmente do alto escalão dos militares, que reclamavam demais da tentativa de dar mais liberdade para os pracinhas, para os militares de baixa patente. Então, os militares tinham vários motivos para atirar dali do poder João Goulart. E foi isso que eles tentaram fazer. Tranquilo? Só que pela Constituição, galera, pela Constituição, o João Goulart não podia sair, pela lei, ele não podia sair. Para ele sair dali, para ele sair do carro de presidente, tinha que rolar o quê? Um golpe. E o João Goulart estava sabendo que o pessoal estava na caça dele, estava sabendo. Tanto que, ó, ele não tinha apoio das elites, ele não tinha apoio dos Estados Unidos, e ele não tinha apoio dos militares. Aí ele falou, ó, não tenho apoio dessa galera, já sei. Sobrou para mim quem? Sobrou para mim o bagaço da laranja. Sobrou para mim quem? O povão. Se esses caras não confiam em mim, a população pobre brasileira confia. Então, agora eu vou lá para o Rio de Janeiro e vou fazer um discurso lá na central do Brasil. Na central dos terminais do Brasil, onde aconteceu aquele filme lá da Fernanda Multinegro, Central do Brasil, de 98, foi até indicado para o Oscar, né? Fernanda Multinegro ficou em segundo lugar, né? Ah, não, Fernanda Multinegro foi indicada para o Oscar de melhor atriz, né? Perdeu para Kristen Dunst, né? Que é a Mary Jane do primeiro homem. Beleza, viajei, beleza, viajei. Vamos lá. Mas aí o João Goulart convocou um discurso lá para a central do Brasil. Nesse discurso, galera, dentro da central do Brasil, chegou a reunir 150 mil pessoas. 150 mil pessoas pedindo pela permanência do João Goulart. Os militares sentiram a pressão. Eles viram que não tinha para onde o João Goulart ir. Beleza. O João Goulart continuou mais um pouco no poder, até que ele é chamado para uma cerimônia, né? Pela cerimônia de posse, né? De alguns militares que estavam concluindo o curso de formação. O João Goulart foi chamado para a cerimônia. Lá na cerimônia que o João Goulart foi chamado, lá no Rio, né? Lá na Ípica do Rio foi chamado lá. Aí chegando lá na Ípica, ele vai lá, toma um uísque e o uísque estava o quê, galera? Batizado. Então, os militares foram lá e fizeram uma sabotagem para o João Goulart. E botaram o João Goulart para beber um uísque batizado. Aí, quando o João Goulart foi lá discursar, lá na festa, começou a falar um bando de merda, começou a ficar doidão, os olhão estregnado, meio bêbado, falando para caralho. Chegou a falar até que, pô, vocês têm que aprovar as reformas de base, não sei o quê. Aí a população já começou a olhar para o cara assim, caramba, esse cara é doidão. Esse cara está governando o Brasil, esse cara é maluco. Aí a população começou a meio que virar para o lado dos militares. Os militares drogaram o cara e mesmo assim, e mesmo assim, se deram bem na parada. Beleza. Beleza. Aí, à medida que vai andando, vai andando, vai andando, o João Goulart muito pressionado, muito pressionado, os militares ganham cada vez mais força. O que acontece? João Goulart é tirado do poder. Aí, cara, mas a Constituição falava que o João Goulart tinha que ficar lá. Mas aí os caras foram lá e aprovaram o tal do ato institucional, que é uma parada que pega a Constituição e faz assim, rasga. Beleza? O ato institucional manda a Constituição para a PQP, igual o Neymar mandou a galera que está sendo para a Argentina. Pegou e pá, cortou. Já era a Constituição. O que vale agora é ato institucional. Se a Constituição fala que tem que ser o presidente dessa merda, o João Goulart, já era. O que vale agora é ato institucional. Quem vai governar agora essa merda são quem? Os militares. Os militares, eles não tomam o poder logo de cara. Eles dão golpe, eles dão golpe, mas eles vão lá e distribuem o golpe. Eles vão lá, dão o golpe e distribuem o golpe. Aí eles vão lá e dão o poder do Brasil para quem, galera? Para o presidente da Câmara dos Deputados, que é o cara que assume o poder na ausência do presidente e na ausência do vice. Tranquilo? Então agora a gente tinha o deputado Ranieri Masili, que era o presidente da Câmara, como presidente do Brasil. Ele fica na presidência por alguns meses. Tranquilo? Até quando os militares falam, a gente que deu o golpe, a gente que assume o poder. Sai fora Masili, quem vai assumir agora sou eu, Castelo Branco. Beleza? O Castelo Branco, galera, ele é da linha Sorbonne, ou seja, ele é mais tranquilo, ele não é linha dura. Ele é mais tranquilo, ele é da linha Sorbonne. Então ele começa, que é o Marechal Castelo Branco, ele começa com uma proposta de fazer o seguinte, de falar, beleza, o Brasil estava uma bagunça porque o Brasil estava sendo comandado por civis. Os civis, eles têm interesses pessoais. Eu não, eu sou militar. Eu sirvo o Brasil, eu sirvo o Estado. O meu interesse é o interesse da nação. Então eu no poder seria melhor nesse momento do que um civil. Então deixa com o pai que ele vai assumir sou eu, Castelo Branco. Então o Castelo Branco assume o poder. No começo ele assume com o discurso seguinte, ó, beleza, vou ficar aqui por algum período, depois eu vou lá e vou devolver o poder para os civis. Foi isso que ele fez, galera? Não, não foi nada. Beleza, vamos lá. O que que ele fez no começo do mandato dele, o Castelo Branco? Ele fez o quê? Rompeu relações com Cuba e extinguiu a lei de remessa de lucros, ou seja, o Gênero Vargas, ele criou uma lei que você podia ganhar dinheiro aqui no Brasil e mandar esse dinheiro para fora do Brasil. O Castelo Branco foi lá e acabou com a lei de remessa de lucros. Se você ganhou dinheiro aqui no Brasil, seu dinheiro deve permanecer aqui para tentar levantar, alavancar a economia brasileira, tranquilo? Então se eu consigo manter a verba dentro do meu país, dentro do meu país, meu país se desenvolve mais. Essa era a ideia dos militares, essa era a ideia do Castelo Branco. Ele acabou com a lei de remessa de lucros. A partir desse momento, você não podia mais enviar dinheiro para fora do Brasil. Tranquilo? Ele também foi idealizador do Serviço Nacional de Informações, que era mais ou menos assim. Você, rede televisiva, você, jornal, está com alguma notícia? Estou. Então passa primeiro pelo SNI para saber se essa notícia pode ou não ser veiculada. Depois disso, você toca a notícia para frente, beleza? O SNI, ele é um órgão de controle das notícias. já aprovava a notícia para saber se ela era boa ou se ela era ruim para as intenções dos militares, beleza? Então, por exemplo, sai uma lei falando que fumar maconha é bom. O SNI vai lá e fala, ó, não, é uma merda, então a gente tira, beleza? Era assim que acontecia na época. De boas? Ele tinha a ideia de combater a inflação, não conseguiu. Ele queria fazer o controle das linhas de crédito, tentou, não conseguiu, mas ele conseguiu fazer a contenção dos salários. Isso ele conseguiu demais. Como é que ele fez isso? Ele criou o FGTS, ele criou o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando você cria o FGTS, você dá dinheiro para o banco. O banco agora pode pegar esse dinheiro e emprestar. Então, o banco pegava o dinheiro do FGTS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o cara atrapalhou, juntou o dinheiro da aposentadoria, só que o banco, ele fica brincando com esse dinheiro, sabe? Por exemplo, você pega o dinheiro e bota no FGTS, ele vai render ali para você 0,6% ao mês. Só que o banco vai emprestar esse mesmo dinheiro no financiamento para o pobre a 20% ao mês. O banco consegue lucrar com o dinheiro, assim que os bancos ganham dinheiro, sacou? Então, isso começou aonde? Começou com o Castelo Branco. Ele criou novas estruturas de distribuição de dinheiro. Com isso, o Estado ficava menos onerado, o Estado gastava menos. Porque agora, o dinheiro não vinha do bolso do Estado, vinha de onde? Vinha do FGTS, o Estado gastava menos, tinha uma contenção de gastos a partir disso. Aí, beleza. Aí, começou a virada no mandato do Castelo Branco. Ele viu que não ia dar para fazer essa transição porra nenhuma. Ele falou, não, esse negócio de transição, passar o governo por civis, esquece, aí não vai dar certo não. Vamos manter mais um pouco o poder com a gente, com os militares. Aí, ele foi lá e fez a AI-2, o ato institucional número 2. No ato institucional número 2, a gente tinha o quê? O bipartidarismo. Então, mais ou menos assim. Antes, no Brasil, tinham vários partidos, vários, vários. O Brasil era multipartidário. Aí, o Castelo Branco falou o seguinte, não, muito partido é difícil, né? Imagina, esse tanto de partido, como é que a gente vai fazer para se reeleger de novo? Não dá, não dá. Não tem como se reeleger. Então, o que a gente faz? Vamos tentar uma parada diferente. Vamos tentar uma parada diferente. Vamos tentar só dois partidos, ok? ou ganha a gente ou ganha outro. Fica mais fácil a gente ganhar. Por exemplo, esse tanto de partido, só dois, tá bom. Aí, no ato institucional número 2, a gente tem o bipartidarismo. São só dois partidos, São Paulo, Arena e o MDB. O Arena é o Partido dos Militares, beleza? Aliança Renovadora Nacional e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era o partido de oposição, tranquilo? Mas oposição permitida, os militares liberavam a presença do MDB. Ele não era um partido clandestino, ele estava lá oficialmente, tranquilo? Então, aí, vamos lá. O Castelo Branco, ainda não há em dois, ele cria a Lei de Segurança Nacional. Que lei é essa, cara? Não lembro, não tenho a mínima ideia. É o seguinte, é uma lei que acabava, por exemplo, com o habeas corpus. Ou seja, a pessoa podia ser presa sem julgamento. As pessoas podiam ser presas por quê? Porque sim, beleza? E o AI prendiam as pessoas aleatoriamente. Não tinha mais habeas corpus, acabou. quem o governo julgasse ser contra os objetivos da pátria e é automaticamente preso. Essa é a Lei de Segurança Nacional. Beleza. Aí, mais um pouco pra frente, ainda, Castelo Branco, ele faz o AI-3, né? Que é o seguinte, ele coloca eleições indiretas pra governador e pra vice, que é até bem assim. Quando começa o governo militar, não tem mais eleições presidenciais. Mas pros estados, pra governador, deputado, tá liberado. Beleza? Tá liberado. Só que em 1966, o Castelo Branco falou o seguinte, não, velho. É melhor não deixar os caras escolherem nada. Nem os governadores dos próprios estados. Não, deixa não. Vamos fazer agora eleição indireta. Aí os caras começaram a colocar militares nos estados, nesse pretexto de eleição indireta. Uma eleição que só ganhava o militar. Beleza? Aí foi lá, a última do Castelo Branco foi essa. Ele fez o AI-4, o Ato Institucional Nº 4, que é o seguinte, ele definiu a criação de uma nova Constituição, que era a Constituição de bipartidarismo. Só dois partidos. Esquece a Constituição que vocês tinham antes, a democracia que vocês conheciam antes. Agora vocês estão entrando na ditadura militar. Beleza. Sai agora de cena Castelo Branco, a gente vai pro segundo. Beleza, Arena MDB, a gente vai pro segundo presidente da ditadura militar, que é o Marechal Costa e Silva. Quando a gente fala do Costa e Silva, é o seguinte, lembrar o quê? Que ele é linha dura, que ele é linha dura, e ele fez o ato institucional mais importante de todos, mais restritivo de todos, que é o quê? O AI-5, beleza? O ato institucional número 5, ele foi feito pelo Costa e Silva, entendeu? No ato institucional número 5, tinha perseguição pra todo mundo. Aqui a gente tem imagens da época. massa demais. Então vamos lá. No ato institucional número 5, tinha perseguição política, tinha perseguição de opinião, tinha, por exemplo, o DOICODE, que era o departamento de operações internas dos militares, que faziam aquela sacanagem, aquela tortura, aquelas ameaças, aquela parada por trás dos panos, beleza? Esse é o DOICODE. Nessa época também a gente tinha a restrição dos direitos políticos, ou seja, podia participar de processos eleitorais somente os militares. Lembrando que Costa e Silva, o cara que fez a AI-5, ele é o quê? A linha dura. Entendeu? Massa demais. Então vamos lá. A AI-5, detrada pra você. Seguinte, cassação dos direitos políticos, ou seja, fecharam o Congresso Nacional, agora só existia o presidente, só existia o líder do executivo, intervenção em estados, territórios e municípios, saem os caras que foram eleitos legitimamente, troca esses caras, eleição indireta, agora os militares tomam conta de lá, cassação de mandatos, confisco de bens, decreto de estado de sítio. Por que decreto de estado de sítio, galera? Se decretou estado de sítio, pode fazer compras sem licitação. Sem licitação, fica fácil de eu roubar o dinheiro e botar onde? Pegar o dinheiro aqui, botar no meu bolso. Tranquilo? Esse é o estado de sítio. Compraram vacina com estado de sítio. O que é que teve? Corrupção. Com vacina, galera. O negócio é que teve. Beleza. Suspender garantias constitucionais referentes à liberdade de reunião e associação, eles acabaram com sindicatos, os militares controlavam os sindicatos, com isso o trabalhador não entrava de greve, não tinha direito de rebelião, não tinha nada. Eu trabalhava porque o sindicato estava controlado. E a empresa era censurada, censura da imprensa, beleza? Então, a maioria da imprensa era censurada. depois vocês vão ver uma parada que vai bugar a cabeça de vocês. Se liga. Olha que loucura, olha que loucura. Os militares, eles censuraram todo mundo, todo mundo. Todas as empresas de comunicação, toda a imprensa, todas, censuraram todo mundo. deixaram só um canal de televisão aberto. Esse canal, galera, era um canal pequenininho. O regime militar, esse canal de televisão, cresceu demais. Porque esse canal de televisão, ele apoiava os militares, ele apoiava a ditadura. Que canal de televisão era esse, família? Rede Globo de televisão. É, Rede Globo. Você critica o Bolsonaro, né? Mas você apoiou os militares. Você cresceu, você se tornou a maior emissora do país durante a ditadura militar. Porque tinha apoio do governo. É, Rede Globo, é. Você foi censurada? Não, não. Os outros órgãos, sim. Você, não. Beleza? Você só escrevia o que o governo queria. Desabafei. Depois da AI-5, sai Costa e Silva de Sena. Agora a gente fala em Emílio Garrastazu Médici, que é o presidente lá da questão. Vamos nessa. O Médici, galera, ele tinha duas propostas claras. Fazer o Brasil crescer do ponto de vista econômico. Era isso que ele queria fazer. Ele queria o que mais? Entrar na mente, ó, dona questão. Entrar na mente da população. Fazer uma lavagem de cerebral na população. É, causar uma mudança no pensamento da população do ponto de vista o quê? Ideológico. Essa era a ideia de Emílio Garrastazu Médici. Beleza, Flamengo? Vamos lá. O que o Médici fez? Primeira coisa, anos de chumbo. Começou a perseguir as oposições. Então, a oposição aos movimentos de esquerda foram duramente combatidos. Por exemplo, Carlos Marighella e Carlos Lamarca foram fortemente combatidos e foram até exilados do país. Beleza? É, vamos mais. A criação dos órgãos de fiscalização, igual que eu falei pra vocês, ó, o Loicode, o DOPS, né, que é o Departamento de Ordem Política Social. Massa demais. Aqui falando da TV Globo, né, que ela foi muito beneficiada durante a época da ditadura militar, ela foi beneficiada pelo governo, recebeu apoio e se tornou a maior emissora do Brasil. A Igreja Católica, por outro lado, criticava a atuação do governo porque falava que o governo atuava de forma muito abusiva. Eles cometiam abuso de autoridade. Então, a Igreja Católica era o crítico dos militares. Ó que doiveira, galera, diferente do que é hoje, né? Beleza. E aqui a parte importante, né, do Médici, né, que além dele promover o crescimento econômico do Brasil, né, falar, vamos fazer o bolo crescer pra depois dividir. Um cara que pegava muitos empréstimos estrangeiros pra fazer o crescimento econômico brasileiro. O milagre econômico brasileiro, né, como ficou conhecido, tranquilo. Então, ele era um cara que pensava muito no crescimento financeiro do Brasil, beleza. O outro ponto do Médici era o seguinte, o que ele fazia? Ele tinha que fazer o quê, ó? Convencer a população do ponto de vista ideológico a aceitar, a amar. o regime militar, beleza? Conseguiu, galera? Mais ou menos, mais ou menos, mas conseguiu. Ele criou vários slogans importantes nesse processo ideológico de patriotismo, de nacionalismo. Ele falou, Brasil, você que constrói, ninguém segura esse país, Brasil, conte comigo, Brasil, ame ou deixe? Esse é o slogan mais forte do Médici, Brasil, ame ou deixe? Beleza. O apogeu dessas campanhas publicitárias do Médici foi na década de 70, né? O Brasil ganha na década de 70 a Copa do Mundo. O Brasil, com o Dream Team lá do Pelé, ganha a Copa do Mundo em 70. E surge aquela famosa marchinha. Juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação pra frente, Brasil. Essa aí, em 1970, galera. Isso era o quê? Lavagem cerebral. Pensa no Pelé fazendo o gol e esquece teu país indo pro buraco com eu pegando empréstimo de fora sem ter como pagar. Foi isso que o Médici fez. Beleza? Aqui é a seleção da década de 70, né, galera? Carlos Alberto Torres, o Gerson, aqui embaixo é o Pelé, Rivelino, Tostão, esse cara aqui é médico, ganhou a Copa do Mundo e é médico. Tostão, Jairzinho, furaco, na Copa de 70 que foi artilheiro, massa demais. Beleza. E o governo usava eles como garoto propaganda, né? Mais ou menos igual a seleção brasileira tá sendo utilizada agora na Copa América, né? Propaganda ideológica do governo Bolsonaro pra falar que relaxa, galera, o Covid acabou, tá tudo bem, vamos comemorar o título do Brasil aí na Copa América. Assiste lá no SBT, no Silvio Santos. Beleza. Aí o milagre econômico que eu falei pra vocês, o crescimento econômico que o Brasil teve, né? Durante o governo do Médici, né? O ministro da Fazenda, o Delfim Neto, ajudou demais, pegando empréstimos de países estrangeiros, não tendo como pagar esses empréstimos, fazendo crescer a dívida externa, mas promovendo a construção de obras civis aqui no Brasil. Os caras pegavam o dinheiro lá de fora pra investir na construção civil aqui no Brasil. Vamos lá. Na época do Médici, foi construída, por exemplo, a Pronte Rio Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, que é a maior hidrelétrica do Brasil, e a rodovia transamazônica, né? Tá precisando melhorar, mas foi feita também nessa época. Então, os caras pegavam o empréstimo de fora dos países ricos de fora através do FMI, Fundo Monetário Internacional, pegavam os empréstimos e aplicavam nas construções de grandes obras aqui no Brasil. Galera, você acha que isso ia dar certo? Claro que não. Isso só fez crescer a dívida externa do Brasil no final do regime militar, a inflação aqui no Brasil tava o quê? Bombando 100% ao ano. Beleza? Exato. O que mais que eles fizeram com esse dinheiro que veio de fora do Brasil? Investiram no Proalco, criaram a Embratel, né? O Obral, que seria mais ou menos o supletivo, né? Da década, né? O Movimento Brasileiro de Alfabetização, que seria mais ou menos ali um supletivo. O PIS, que é o Programa de Integração Social, você recebe um código, galera, código do PIS, pra você receber auxílios do governo, entendeu? Então, o seu PIS, ele serve, é o seu número de identificação social pra você receber uma Bolsa Família, uma cesta básica, tudo você recebe pelo PIS, beleza? E o INCRA, né? Que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Criaram o INCRA também nessa época, mesmo com a Reforma Agrária não tendo ido pra frente. Então, a frase clássica, né, do Milagre Econômico Brasileiro foi feita pelo Delfim Neto, que era ministro da Fazenda na época, ele falou o seguinte, ó. O bolo deve crescer pra depois ser distribuído em fatias. Vamos fazer o bolo crescer pra depois dividir. Beleza? O Milagre não deu certo, foi feito com base em vários empréstimos, ele fez a inflação crescer aqui no Brasil. Beleza? Sai o Médici, entra o Geisel, penúltimo presidente da ditadura militar, do regime militar. O Geisel falava em uma abertura lenta, gradual e segura. Esse já era o cara que tava dando fim ao regime militar e dando início à democratização. Ele já falava em abertura lenta, gradual e segura. Então, quando vocês verem Geisel aí, galera, lembra de redemocratização, abertura lenta, gradual e segura. Porque a população brasileira não aguentava mais não poder votar. A população brasileira agora queria diretas. Ia pra Rui pedir as tais diretas já. A população brasileira não aguentava mais. Ela queria votar. Já se vão pra quase 20 anos de ditadura, a população brasileira não aguenta mais. Ela quer poder votar novamente. Então, a população tá insatisfeita, começa a reclamar. Os militares não querem largar o osso, querem continuar no poder e criam novas leis pra que isso aconteça. Em 76 é criada a Lei Falcão, que limitava a propaganda eleitoral dos candidatos na rádio e na TV. Ou seja, se você é oposição e quer fazer propaganda contra os militares, esquece. Seu tempo de propaganda vai ser o quê? Muito pequeno. Beleza. Em 77 os militares obrigaram que um terço dos senadores fossem escolhidos pelo governo. Ou seja, um terço dos senadores era pra ser o quê? Militar. Com isso, sempre os caras conseguiam ter um controle do Congresso. Esses foram os tais senadores biônicos. Seriam senadores que seriam eleitos sem eleição, sem o voto. Beleza? Senador biônico. Aquele cara que tá lá sem ser votado. Tá lá de graça, naturalmente, de forma biônica. Beleza? Então, os militares, galera, prometeram uma abertura lenta, prometeram uma redemocratização, que só falam assim, não, vamos perder o poder? Vamos perder o poder? Não, acho que não é legal. Vamos ficar mais um pouco. Vamos ficar mais um pouco. Aí criaram a lei Falcão e criaram a lei de senadores biônicos. Senadores biônicos, obrigatoriedade de um terço do Senado ser formado por militares e a lei Falcão limitava a propriedade eleitoral dos candidatos. dava pouco tempo de televisão pra cada um. Tranquilo. Então, os militares prometeram acabar com o regime, mas foram lá, deram um golpe na gente, deram um balão na gente, falaram, não, vamos ficar mais um pouco. Criaram a lei Falcão, a lei dos senadores biônicos, só que aí, galera, continuaram fazendo merda. Em 75, morre o Vladimir Zorg, que era um jornalista crítico dos militares. Ele morre, galera, aparentemente um suicídio. Ele é encontrado enforcado, mas suicidaram ele, se vocês me entendem. Ele não foi suicidado, ele não se suicidou, ele foi suicidado, beleza? Pega a visão. Então, a população viu que o Vladimir Zorg tinha morrido e falou, meu Deus, esses militares não têm escrúpulos. Prometeram que ia sair, prometeram uma redemocratização, lei integral, só que não fizeram nada. Criaram lei Falcão, limitando o tempo de propaganda, criaram senadores biônicos, obrigando a não ter senadores a serem eleitos, sem o voto. Não dá. Mataram o Vladimir Zorg? Pelo amor de Deus, a população começou a se voltar contra os militares. Aqui é a foto do Zorg, galera, sendo encontrado morto na casa dele. Era pra aparentar um suicídio, mas descobriram que na verdade ele foi assassinado. Beleza? Aí não foi pra frente até que, beleza, aí o Geisel falou o seguinte, não, beleza, já que realmente não vai ter jeito, vamos então iniciar a redemocratização. Ele começou com os projetos de redemocratização. Começou aí, começou aí, mas não foi. Ele falou, beleza, agora eu vou passar o poder aqui pro João Figueiredo, ele vai ficar aqui mais um pouquinho, depois eles vão ter a democracia que vocês tanto pedem. Beleza. Aí realmente aconteceu, né? Quando o Figueiredo entra em poder, ele já acaba com a AI-5, voltando a poder ter o habeas corpus. As pessoas agora não podem ser mais perseguidas sem motivo nenhum. Tem que se falar porque a pessoa tá sendo presa, tranquilo? Os partidos Arena e MDB mudaram. O Arena virou PDS, Partido Democrático Social, e o MDB virou PMDB, Partido Movimento Democrático Brasileiro, tranquilo? O João Figueiredo ainda fez a lei de anistia que libertava todas as pessoas que foram perseguidas pelo regime militar, por exemplo. Artistas como Caetano, Chico Buarque, Gilberto Gil foram perseguidos. a lei liberou esses caras. Dilma, Serra, Serra era presidente da UNE, José Serra, que já foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, ele era presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes. Esse cara foi perseguido e foi preso. Dilma Rousseff, Coração Valente, essa também, foi presa pelo regime militar. De boas? Só que aí saiu a lei de anistia com o João Figueiredo e essas pessoas foram o quê? Liberadas, tranquilo? Tranquilo? Aí a gente caminha mais um pouco, sai o Figueiredo, a população vai para a rua pedindo as diretas já, a gente tem novas eleições, essas eleições colocam o Tancredo Neves no comando, diretas já, essas eleições colocam o Tancredo no comando, o Tancredo agora no comando, ele morre antes de tomar posse, ele morre antes da sua posse quem assume é o seu vice, José Sarney, que assume um Brasil mergulhado, mergulhado na inflação e com a dívida externa altíssima. Tranquilo? Massa demais. Vamos lá, vamos voltar aqui para as questões, vamos lá, a última de hoje, acabando já. Vamos lá, o que o Médici fez? Elaborou um plano econômico para acabar com a inflação e promoveu a estabilização da economia? Não, o Médici fez justamente ao contrário, ele criou a inflação pegando empréstimos de países estrangeiros, beleza? Pegando empréstimos do FMI. Ele fez a inflação crescer e aumentou também a dívida externa, então a letra A até Rá. Vamos ver, o Médici fez o quê? Instituiu reformas estruturais no país e criou programas sociais de distribuição de renda. Galera, nana, mina não, era o governo de direita, não tinha distribuição de renda, a renda acumulava com quem? Com as elites, tranquilo? Então a letra B também está errada. Letra C, reduziu a participação do Estado na economia e privatizou empresas do setor energético. Não, galera, justamente ao contrário, aumentou a participação do Estado na economia com a construção de obras públicas e investido na indústria de base. Tranquilo? Então ele não privatizou porra nenhuma, ele pegou todos os meios de produção e colocou do lado do Estado. Ele reduziu a participação do Estado? Não, aumentou a participação do Estado na economia. Tranquilo? Letra C, errada. Vamos ver a D. Controlou os meios de comunicação e investiu em propaganda ideológica favorável ao regime político em vigor. Verdade, galera, fez aquela. Brasil, ano e eu deixo. Vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. 90 milhões em ação para frente Brasil. Sabe a seleção? Década de 70, tranquilo, galera? Então ele controlou os meios de comunicação e investiu em propaganda ideológica favorável ao regime político em vigor. Certinho a letra D. A letra E fala em congelou o preço de produtos básicos que substituiu a moeda do país do Cruzeiro pelo Cruzado. Não, né, galera? Quem substituiu o Cruzeiro pelo Cruzado foi quem? Foi o José Sarney, né? O cara que assumiu o poder na ausência do Tancredo Neves. Tuvô do Aécio Neves. Quem entendeu a piada entendeu. Então o Tancredo morre e quem assume é o José Sarney. Esse cara vai lá, troca o Cruzeiro pelo Cruzado para tentar combater o avanço da inflação. Não consegue, não consegue. A inflação só é contida, galera, lá em 95, mais ou menos. Não, desculpa. Ela só é contida lá em 93, mais ou menos, pelo ministro da Fazenda do Itamar Franco, que se chamava Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Esse sim, cria o real e um real vale um dólar. Tem a paridade real dólar. Esse sim, Fernando Henrique Cardoso, esse foi o cara para acabar com a inflação aqui no Brasil. O Sarney, ele não fez isso. Vou voltar a dizer na letra E. Beleza? Então a letra E está errada. Quem fez isso não foi o Médici, foi o Sarney, tranquilo? De boas? E nosso gabarito, então, é a letra D de dado. Letra D de... Tem os números danados nessa aula de duas horas, mas graças a Deus acabou. Beleza? Questão 19, letra D. De boas, família? Questão 19... Opa! Questão 19, letra D de dado. De boas? Obrigado, viu, família? Obrigado aí por vocês estarem aí até agora, viu? Obrigadão, viu, Luís? Isso é demais, obrigado mesmo. Vocês são demais, vocês que são top. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Valeu mesmo. Até mais, família. Por hoje é só, a aula está gravada, pode ficar relaxado que é nóis, viu? Um abraço, bom final de semana para vocês, um abração aí, tamo junto. Até mais. Valeu, falou! E aí, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.